É só brotar, só vim, só pisar aqui, pô Pisou aqui no estado, é mó alegria O DJ Bruno Bravo vem só na puta Só na putaria O diguinho tá cantando, o baile vai até meio dia O DJ Bruno Bravo vem só na putaria A mãe dela fica bolada quando ela saca as amigas Porque quando tá chapada ela sai vestido da filha Todo dia, toda hora, todo mês, toda semana A Priscila se solta mostrando seu lado piranha Tem que ver o que ela faz, ela não fica inibida Ela vai na paina, vai na paina, vai na paina, vai na pica É só brotar, só vim, só pisar aqui, pô Pisou aqui no estado, é mó alegria O DJ Bruno Bravo vem só na puta Só na putaria Só na, só na putaria O diguinho tá cantando, o baile vai até meio dia A mãe dela fica bolada quando ela saca as amigas Porque quando tá chapada ela sai vestido da filha Todo dia, toda hora, todo mês, toda semana A Priscila se solta mostrando seu lado piranha A Priscila se solta mostrando seu lado piranha Tem que ver o que ela faz, ela não fica inibida Ela vai na paina, vai na paina, vai na paina, vai na pica E aí DJ Bruno Bravo Tá bravão? Toca fica Toca bravo não, pô Ha, ha, ha